O Zoro não pode tomar monstrinho, então eu vou fazer um monstrinho super da hora pra ele e tenho certeza que você vai ficar doido pra fazer também. Eu comecei pegando uma lata do meu monstrinho favorito e tirei a parte de cima com o abridor. Cuidado pra não cortar a mão. Depois eu fui furando o contorno da letra M com um alfinete. Pra quem tem ansiedade, essa parte é muito satisfatória. Daí eu pensei em fazer um suco de manga pro Zorinho, mas daí lembrei que ele não gosta de suco e a bebida favorita dele é água. Imprimi o rótulo do monstro em papel adesivo e colei na mamadeira dele. Daí vocês devem estar se perguntando, ué, e cadê a lata de monstro tudo furado? Enchi ela com pisca-pisca, um que sobrou das festas de final de ano. Depois eu peguei um EVA e fiz um círculo pra tampar a parte de cima. E tcharam! Olha o Zorinho! Virou uma linda luminária. Colocar água na lata pra ele beber não seria nada saudável, pois além dele correr o risco de machucar a boca no anel de lata, ele poderia se tornar uma criança mal educada e sem limites. E por fim ele se empolgou no tintinho e acabou me solando. Ai!